Quando a gente fala de uma formação em coaching, muitas pessoas acham que é a formação em coaching. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu falo, o que a gente faz aqui é Professional Coach Certification. Não é Professional Santo Certification. Então não é algo onde você vai sair fazendo milagre. É algo onde você vai sair fazendo tudo o que você nunca fez. Para quê? Para o alcance dos seus objetivos, para o alcance dos seus resultados. Quando a gente parte, muitas vezes, para um contexto acadêmico, seja uma pós-graduação, uma graduação ou até um MBA, é importante dizer que eu não estou fazendo apologia a não estudar, a não educação, muito pelo contrário. Sou fã de todos esses métodos. Porém, quando a gente fala de algo muito acadêmico como pós-graduação, muitas vezes a gente se depara com teorias em que a gente vai levar muito tempo para conseguir colocar em prática e tirar resultados dessas teorias. Quando a gente fala de uma formação de coaching, ainda mais aqui, que a gente trabalha com os três níveis de aprendizagem, o que isso quer dizer? A gente utiliza uma metodologia que é utilizada nas maiores universidades do mundo, que é a metodologia 70-20-10. O que é a metodologia 70-20-10? 10% é o aprendizado formal dentro de sala de aula, com explicações teóricas e o seu material didático. 20% são interações com o professor, com o treinador, com nós, enquanto coach, guiando o indivíduo na melhor forma de desenvolvimento. E 70% é prática, é mão na massa, é executando. Nós não trabalhamos num conceito de pedagogia, nós trabalhamos a andragogia, o ensino de adultos. O processo de aprendizagem de adultos. Então, isso muda completamente do que é praticado na academia hoje. Então, na academia, quando a gente fala de pós-graduação, de cursos de extensão, o sujeito leva muito tempo para conseguir transformar tudo aquilo em prática. Por quê? Porque, na verdade, você tem uma inversão de papel. Lá, basicamente, você não tem um 70-20-10, você tem um 80-20. É 80% de teoria, 20% de experiência em grupo, mas o sujeito não tem a prática. Então, você imagina, para ser extremamente claro com você, o sujeito tem 80% de teoria na academia e 20% de troca de experiência entre as pessoas, entre as pessoas do grupo. Quando você olha para a nossa metodologia, que, repito, é o mais utilizado em todas as universidades do mundo, não é 80-20, é 70-20-10. O que isso quer dizer? Os 10%, como eu já disse, teórico. Então, a gente sai de 80, que é o teórico da academia, para 10. A gente pega as mesmas interações que a academia faz nos 20%, nós também fazemos entre as pessoas. Só que o indivíduo tem 70% de mão na massa, ou seja, efetivamente ele sai fazendo. E aí é aquilo que eu disse, diverge daquele outro conceito que eu disse. Isso, por si só, já não é estímulo, é desenvolvimento. Desenvolvimento.